Ela quis assistir a traição E sua mente entregava-se à loucura Foi eu que me viu Ela quis desmonto, quebra-cabeça Cada pé sua função Cada traço em seu momento Foi eu que me desejou Foi eu que me desejou Ela quis guardar, vem lá, torçou as paixões Bem guardados eram seus queridos E foi pra guerra sentir saudade Ela quis guardar, vem lá, torçou as paixões Bem guardados eram seus queridos E foi pra guerra sentir saudade Disseram que era gasolina 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.